A Polícia Militar prestou apoio ao DPEM para a Operação Bate Grade. A operação foi realizada com a participação de equipes da Rotam, Rocam e operações com cães. Os policiais realizaram diligências na cadeia pública de Pato Branco e localizaram vários objetos, segundo o capitão Benjamin, do terceiro BPM. Foi realizada a extração de todos os presos com segurança e foi realizada o Bate Grade através da revista dos agentes em todas as celas e revista nos presos. Nessa operação nós tivemos um grande êxito em localizar nove aparelhos celulares e muitos outros objetos que certamente estavam sendo usados ali para uma possível fuga. Então foi esse o nosso apoio, mas clamamos aqui por todas as autoridades e as pessoas aqui envolvidas na segurança pública de Pato Branco, sejam elas civis e militares, pela importância de nós termos uma readequação daquele espaço, investimento de verbas como o do Conselho de Comunidade e outras situações para que a gente melhore a condição de segurança de todas as pessoas que ali participam da nossa cadeia pública. O problema da superlotação continua sendo a maior dor de cabeça para o DPEM que administra a cadeia pública de Pato Branco, construída há mais de 50 anos para 40 vagas. Por aqui o número sempre está batendo nos 300 detentos, uma situação que por vezes acaba eclodindo nos recentes episódios que acompanhamos por aqui de tentativas de fuga e rebeliões. As operações serão mais frequentes, de acordo com o DPEM, sempre para assegurar um ambiente tranquilo na cadeia pública local, apesar de todos os problemas já conhecidos, e cuja solução está sendo buscada pelo governo, mas depende de recursos. Os objetos apreendidos foram entregues às autoridades competentes para as medidas cabíveis.